ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramon Neves de Comunicação. Dinheiro público, servidores da Previdência são presos e suspeitos de fraudar documentos e dar um prejuízo de mais de 15 milhões de reais aos cofres públicos. Adolescentes são apreendidos e suspeitos de roubar e matar um outro adolescente no Santa Etelpina, zona norte da capital. Homem é preso com mais de uma tonelada de drogas no Careiro da Várzea, interior do Amazonas. Mais de 11 milhões de reais em entorpecentes. Órgãos divulgam balanço geral da Operação Jogos Olímpicos 2016, em Manaus. E ainda, Brasil e Colômbia vão se enfrentar na Arena da Amazônia em setembro e 20 mil ingressos já foram vendidos. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A Polícia Federal do Amazonas prendeu temporariamente dois servidores da Previdência Social suspeitos de participar de um grupo que fazia concessões fraudulentas de benefícios sociais. O prejuízo já passa dos 15 milhões de reais. A denúncia chegou na ouvidoria da Previdência em 2009, mas a Polícia Federal só iniciou as investigações no ano passado. O grupo era composto por aliciadores que levavam os interessados até os servidores. Os dois funcionários presos trabalhavam nesta agência do Aleixo, zona centro-sul. Era um homem e uma mulher. Ambos já respondiam na PF desde 2000 por estelionato no INSS. Eles eram servidores que participavam do atendimento nesta agência da Previdência Social. Tinha o poder e a atribuição de inserir dados nos sistemas de informação da Previdência Social. Isso possibilitava a liberação de benefícios. Ao todo, 260 benefícios irregulares foram feitos nos últimos oito anos. Mas o número de fraudes pode ser maior. Hoje, 47 deles estão ativos. A maioria é de auxílio-doença. Os valores vão de R$ 800 a R$ 5 mil. O prejuízo já ultrapassa os R$ 15 milhões. Apenas 47 hoje estão ativos. E o prejuízo que nós estimamos que nós teríamos futuramente com o pagamento desse benefício, que foi mencionado pelo delegado, é a ordem de R$ 18 milhões. A operação se chama Festum Fraudes, no caso do latim Festa da Fraude, por conta das conversas que os aliciadores e os servidores de dentro da Previdência faziam durante o esquema. Bolo significava o benefício a ser contratado. E convite quando o dinheiro já estava disponível na conta corrente. A Polícia Federal também acredita que haja outros servidores da Previdência envolvidos nesse esquema. Além das prisões dos servidores, cinco mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Sete pessoas suspeitas também foram ouvidas pela manhã na superintendência da PF. As medidas hoje ainda são investigativas. O inquérito não foi concluído. Hoje a gente arrecadou material, ouviu pessoas e agora a gente vai analisar isso tudo. Os funcionários devem ficar presos cinco dias na sede do órgão. Eles foram afastados dos cargos. Se condenados, podem responder por estelionato contra a Previdência Social, inserção de dados falsos em sistemas de informação, corrupção e associação criminosa. E a Polícia Federal apreendeu, nesta quarta-feira, no Careiro da Várzea, mais de uma tonelada de drogas entre maconha e cocaína. Os detalhes com a repórter Priscila Mello. Pois é, e depois de denúncias anônimas, mais de uma tonelada de drogas entre escanque e cocaína foram apreendidas no município de Careiro da Várzea. Um homem de 58 anos foi preso e uma lancha que ele utilizava para transportar os entorpecentes foi apreendida. A gente dá os nossos parabéns à Polícia Federal. Ficamos extremamente contentes e felizes com essa apreensão, porque é droga que não chega nas bocas de fumo de Manaus e não vai para outros locais do país. O homem que foi preso já tinha duas passagens pela polícia por tráfico de drogas. Os entorpecentes eram de origem colombiana e iam ser distribuídos para outros estados do Brasil e até para o exterior. Além disso, ele falou que ia receber um valor de 50 mil reais pelo serviço. Priscila Mello para o Jornal em Tempo. Obrigada, Priscila. E hoje pela manhã a polícia apresentou dois adolescentes de 15 anos, suspeitos de cometer um latrocínio. A vítima foi outro adolescente de 14 anos. O crime aconteceu na última segunda na zona norte da capital. Os dois suspeitos foram apreendidos nessa quarta-feira. A dupla é suspeita de assassinar Edson de Almeida. O crime aconteceu aqui no loteamento Rio Piorini, na zona norte. Segundo a polícia, foi nesta casa. De acordo com as investigações, a vítima convidou os outros dois adolescentes para entrar. Lá dentro, eles usaram drogas e tiveram relação sexual. Edson era homossexual e prometeu 10 reais aos garotos em troca de relações sexuais. Mas na hora de pagar, a vítima disse que não tinha dinheiro. Um desses menores, a maneira com que ele relatou o latrocínio, totalmente frio, sem medo nenhum, sem escrúpulo nenhum. Inclusive, chegou a cortar a mão do comparsa, que no momento que estava matando a vítima, ficou apavorado, se recusou a continuar no crime e pediu para que o amigo parasse. E aí o amigo falou que mataria ele, pelo fato dele entregar o crime à polícia. A casa onde o crime aconteceu pertence à família da vítima. O local estava em reforma. O adolescente costumava dormir na casa, onde levava os namorados. Depois do crime, os suspeitos ainda roubaram um notebook e um celular. A faca usada no crime foi encontrada neste terreno abandonado, próximo ao local do homicídio. Os adolescentes foram encaminhados à delegacia especializada em apuração de atos infracionais e vão cumprir medidas socioeducativas. E na manhã de hoje, pré-candidatos à Prefeitura de Manaus oficializaram suas candidaturas no Tribunal Regional Eleitoral. Ao todo, nove concorrentes disputam o cargo. O primeiro candidato a chegar à sede do Tribunal Regional Eleitoral foi Henrique Oliveira, do Solidariedade, acompanhado do vice Alessandro Bronze do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro. Lançamos uma carta compromisso, escrita a próprio punho, registrada em cartório, falando das nossas intenções para com os habitantes de Manaus. Além dele, 149 vereadores devem concorrer ao pleito. Venho da iniciativa privada e trago essa experiência administrativa para somar com Henrique Oliveira e realizar todos esses projetos para transformar essa cidade em um local melhor. O segundo a oficializar a candidatura foi Luiz Castro, do Partido Rede, e o vice, Agley Júnior, do PMN. Na chapa deles, 20 vereadores também vão para a disputa. Vamos para os debates, queremos participar de todos os debates sobre mobilidade, sobre segurança, sobre educação, sobre saúde, sobre cidadania, com a convicção de que temos a melhor proposta para Manaus. Marcos Queiroz, do PSOL, e a vice Itali Nayandra, do PCB, também registraram candidatura. Outros 40 vereadores também se candidataram. Essa candidatura é a oposição verdadeira a um grupo de candidatos que se apresenta hoje em várias performances. Então, essa candidatura também é um chamado. Silas Câmara, do PRB, e o Coronel Soares Júnior, como vice, chegaram no fim da manhã de hoje. A coligação terá 60 candidatos a vereador. Começamos oficialmente essa jornada, que com certeza vai ser vitoriosa, que acreditamos que o povo de Manaus quer uma nova proposta, e quer, acima de tudo, propostas que possam, de fato, ser executadas. Já no início da tarde, o prefeito Arthur Neto, do PSDB, candidato à reeleição, e o vice Marcos Rota, do PMDB. Sabemos o que temos que buscar de recursos internacionais, e vamos nos ater a tudo aquilo que seja realizável efetivamente. Acima de tudo, deixar aberto o nosso plano de governo, para que a sociedade, para que os manauaras possam contribuir também. Serafim Correia e Cristiane Balieiro, do PSB, foram os últimos a chegar. Começo falando da saúde. As crianças que estão na escola municipal, todas elas, farão exame de vista. São 220 mil crianças. Então, todas aquelas que tiverem problema de visão, receberão óculos. Dos nove candidatos à prefeitura de Manaus, apenas Issa Abraão e José Ricardo não oficializaram as candidaturas no TRE. Os candidatos têm até o dia 15 de agosto para registrarem as candidaturas. Já em Parintins, a Justiça Eleitoral discutiu a propaganda no rádio e na TV. A reunião aconteceu numa das salas da sede do Tribunal Regional Eleitoral em Parintins, e foi presidida pelo juiz Fábio Olinto de Souza, titular da quarta zona eleitoral. Ficou definido que uma ilha de edição será montada na sede do TRE em Parintins, para receber os programas das coligações que serão veiculados na propaganda eleitoral gratuita. Eu gostei da cooperação que todos tivemos. Nós falamos justamente isso, seu Tadeu. Deixamos claro que haveria uma cooperação entre Justiça Eleitoral e mídia local para possibilitarmos a veiculação da propaganda eleitoral gratuita, tanto no rádio quanto na televisão, para todo o município de Parintins. A ideia é que realmente cada eleitor tenha como ouvir as propostas, tanto dos candidatos a candidato de prefeito, quanto aqueles que estão concorrendo para a Câmara Municipal local. A próxima reunião com os diretores de emissoras de rádio e TV será na quarta-feira, dia 17 de agosto. Parintins é o maior colégio eleitoral do interior do Estado. O juiz que vai presidir o pleito aqui na quarta zona, Fábio César Olinto de Souza, disse que já pediu forças federais para garantir a tranquilidade da eleição. Segundo o magistrado, a Polícia Federal deverá chegar em Parintins na segunda quinzena do mês de setembro. Em seguida, chegarão os homens da Força Nacional. Daqui a pouco, incêndio destrói casa na Zona Oeste e família perde tudo. E ainda começam os preparativos para o jogo entre Brasil e Colômbia pelas eliminatórias da Copa de 2018. É já já! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma